Filmar, julgando aí, se alguém é imparcial, é uma piada, né? É uma completa piada, quer dizer, ele é parcialíssimo. Ele, como já disse no comentário anterior, o Guilherme, ele muda de ideia sobre o mesmo caso, depende das circunstâncias. Ele não é juiz, ele é um empresário, tá? Que explora a educação, explora no pior sentido a educação, fica aí cavando patrocínios para fazer mais um passeio por Portugal, só que ele não pode andar na rua, que algum brasileiro reconhece e trata como ele merece. E aí, ser professor, ele acabou no Supremo Tribunal Federal. Ele não é juiz. Estão brincando, é com coisa perigosa. O povo não está contente com eles, não. E eles vão perceber a qualquer momento.